Oi, filhos! Como vocês estão hoje? Hoje eu vou contar pra vocês a historinha do Ship and Z, Dois Irmãos Macacos, esse livro é da Catherine e Laurence Anhole. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios pra saber se você conseguiu acompanhar a leitura do texto. Vamos começar? Quem souber a história, conta comigo! Ha, ha, ha! Hee, hee, hee! Do these things with ship and zee! We are friends, rain or shine! Put your hand on top of mine! Lovely lully! On a stick? Hmm! Would you like a little lick? We are hiding in a tree, point to ship, point to zee, off to bed, just like this. Will you give us both a kiss? Essa é a historinha que a gente já conhece, ship and zee. Agora, vem a parte mais divertida, que é a parte dos exercícios, dos desafios. Off to Texas 2x2, off to Texas 2x2, off to Texas 2x2, skip to zee.